Boa tarde. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, rapaziada que está no cachorro quente, né? Tudo certo? Eu acho que... Boa tarde mesmo. Boa tarde a todos, meus irmãos do coletivo Orquitã. E a poesia, irmãos, a poesia é mais do que palavras ao ar. Para mim, a poesia tem que ser mensagem aos corações. E o que eu vou fazer hoje é mensagem aos corações. E se não chegar ao seu coração, minha missão é cumprir. E como eu pedi para o rapaz aqui, com licença para quebrar o protocolo, eu queria falar para vocês de uma estratégia. Primeiro, a nossa estratégia, a estratégia do Recanto da Zena, a estratégia das cidades estratégicas, que é a luta. Uma simples estratégia, irmãos. Mas pobres, uma falsa classe média. Quem que sobe nessa escada? Lago Sul, Parkway, Estonada. Sul do Oeste, Asa Norte, Superquadra e as nossas quadras no Recanto estão jogadas. Desamor, muita bolha está quebrada. Aqui nossos meninos não brincam de carrinho. Brincam de avião a aviãozinho na fumaça do cachimbo. Se a escola não abraça, se a cultura não é de graça, que Deus guarde e salve a criançada. A sombra do futuro é a esperança desse mundo. Impressas nesse ato com vocês daí do lado, para mostrar que o mundo gira. O tempo passa, mas não apaga as feridas. Não dá para esquecer do Noroeste, ou do Sol e da Jebre. Caixa de Pandora e do Brunelli. Mais do que uma poesia, isso é uma prece. Aí, moleque, vê se escuta. Tomemos as ruas e vamos à luta. 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 Mais. Assim, ó. Só não podemos parar. Luta. Nos calar. Para o inimigo levantar a covardia, nem pensar em pensadores. que expõe os seus horrores. Ei, vendedores. Ei, vendedores. Doem suas dores aos seus opressores. Ei, meus amigos. Escancarem o sorriso se fobala. O inimigo vai cair de tanto tiro. Ei, pai. Ei, mãe. Me abençoe para que Deus me acompanhe e eu mantenha a postura. Luta. 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 Põe erguido, todo mundo, que essa poesia chegou aos corações. Luta. Luta. Põe-os ao ar. Muito obrigado. Muito obrigado.